E aí, meus investidores apimentados, tudo bem com vocês? Bora fazer o chicote pra lá, porque eu quero falar sobre uma leitura de um livro bem bacana, que é Salomão, o homem mais rico que já existiu. Esse livro aqui foi sugerido pelo meu advogado, muito top pra caramba, gosto demais, é uma leitura rápida e prática. Se você quiser comprar um livro desse daqui, é muito baratinho lá na Amazon e a entrega é muito, muito rápida. Ah, pimenta, eu não quero comprar o livro, beleza, acho um audiobook aí, ó, eu gosto de treinar na academia usando o meu fone e ouvindo o audiobook pra eu poder absorver mais conhecimento. Mas vamos lá, que eu quero falar desse livro aqui do Scott, eu gosto de chamar o escritor assim, né, que é um livro bem, bem bacana. E aqui, deixa eu ver quantas páginas que tem até o final dele, vamos ver só pra poder mostrar pra vocês, 173 páginas, tá? Então é um livro bem rapidinho mesmo, mas vamos lá. Sobre Salomão, o homem mais rico que já existiu, qual as lições que eu tiro disso, tá? É diligência, esperança e amor ao próximo. Mas vamos lá, porque o livro, ele se inspira nos provérbios bíblicos escritos por Salomão e mostra como os ensinamentos contidos naqueles textos têm valor inestimável e o melhor, atemporal. Scott, por exemplo, ele se baseou nesses ensinamentos bíblicos pra poder escrever então o livro Salomão, o homem mais rico que já existiu. Como esse título aí destaca bem, isso é o que? A trajetória desse personagem do livro dos provérbios do Antigo Testamento, que sustenta então as lições e os conselhos contidos na obra. E olha só, pra quem não está familiarizado com a narrativa cristã, eu quero trazer uma lembrança pra você aqui. Salomão nasceu por volta de 974 a.C. e foi coroado rei de Israel aos 12 anos. E diante de Deus e da chance de conquistar qualquer, qualquer coisa, ele pediu então pra ter sabedoria pra governar o seu povo. Deus disse que por ele não ter pedido bens, honras e vitórias sobre os inimigos, lhe seriam concedidos mais bens, sabedoria, conhecimento, riquezas e honra do que qualquer rei do passado ou do futuro. E realmente, a promessa foi cumprida e contextualizada por Scott. Pra você ter ideia, o escritor, ele frisa o que torna a trajetória de Salomão tão especial, funcionando como um modelo de comportamento a ser seguido. Olha só pra você ver, assim como existem leis invisíveis que regem o universo, Salomão revela que leis de conduta regem de forma invisível todos, todos os aspectos da vida. E o livro, portanto, recorda essas leis compreendidas como estratégia de vida e defende, a despeito dos séculos vencidos, elas ainda são capazes de transformações profundas e pode sim nos levar a conquistas de sonhos que parecem impossíveis. Por isso eu disse que é tudo atemporal no que foi descrito nesse livro. Então é algo muito, muito interessante, porque é um breve relato, um breve panorama que eu quero passar pra você do conteúdo desse livro aí que tá distribuído em suas 170 e lá vai fumar essas páginas, galera. Vamos lá então, que primeiro de tudo eu quero falar pra você da diligência, tá? A diligência, pra você ter ideia, foi uma das estratégias mais importantes utilizadas pelo então rei. Segundo Scott explicou nesse livro aqui. Vamos lá pra você poder entender um pouco mais a fundo. Ele propõe uma definição dessa palavra forjada à luz das ideias do livro dos provérbios. Segundo Scott, trata-se de uma habilidade adquirida que combina persistência criativa, esforço inteligente, planejado e executado de uma forma honesta e sem atrasos, com competência e eficácia, de modo a alcançar um resultado com alto nível de excelência. Quem de vocês aí nunca atrasou pra um compromisso, não é? Vamos lá, pra Salomão, os planos do diligente levam a vantagem certa. Isso tá escrito em Provérbios 21, 5. Sendo essa apenas um dos benefícios, né, de quem consegue lapidar seu comportamento. Tendo, lógico, o controle aí da situação e experimentar uma satisfação genuína pode trazer aí ganhos e respeito dos poderosos. Satisfazer também as suas necessidades e obter sucesso e riqueza são outras das consequências de ser o quê? Diligente. Olha só, a grande pedra no caminho da diligência é a preguiça, que segundo Salomão, possui então quatro raízes, que é a presunção aí tida como arrogância, né, ignorância e responsabilidade. Por outro lado, esquivando-se da preguiça, é possível seguir etapas pra conquistar a diligência, todas baseadas em citações de Salomão lá no livro dos Provérbios. Isso daí são espécies de pré-requisitos que você tem que ter para a vida. Acordar pra realidade, definir suas visões, sim, sim, sim. Você tem aí que definir, porque é impossível ser diligente se você não tem uma visão clara de onde você quer chegar. Isso é fato. Criar também parcerias eficientes e perseguir sabedoria. Sobre a última ação também, Scott recordou as palavras do então rei de Israel, que tá em Provérbios 16, 16. Melhor do que o ouro é adquirir sabedoria e adquirir discernimento é melhor do que a prata. Então, fica de olho, porque isso é muito importante. Agora, bora falar aqui também do quê? Da esperança. Mais uma vez, tendo aí essas lições do Antigo Testamento como inspiração, o Scott define esperança como uma crença já bem fundamentada e segura de que uma visão será então concretizada ou realizada, na verdade, dentro de uma quantidade específica de tempo. Assim, para o Salomão, a esperança é algo muito mais tangível e poderoso do que o próprio desejo, galera. É um elemento tão potente que, à medida em que se dá um passo em direção a um objetivo, para você ter ideia, mais esperança é produzida para poder ajudar no passo seguinte. Olha só, a esperança, ela é verdadeira e se torna também o combustível que o mantém seguindo em frente a caminho da realização total da sua visão, segundo o próprio Scott sintetizou nesse livro. E olha só, Salomão, que a esperança adiada, ela deixa doente o coração, mas o desejo realizado é como a árvore da vida. Isso tá escrito em Provérbios 13 e 12, não sou eu que tô falando não, tá, galera? Daí o valor, então, de assumir e cumprir compromissos, manter também certa cadência diligente na busca por aquilo do que se quer. E olha só, é preciso também ter cuidado, lógico, com o outro, especialmente quando uma decisão interfere na esperança plantada em outra pessoa. Chefes que adiam, por exemplo, a esperança de seus funcionários ao negar uma promoção antes prometida, é um exemplo também disso. Assim como os parceiros que adiam as esperanças num relacionamento, como acontece quando um casamento que tem aquele acordo, né, é constantemente aí realmente empurrado, né, com a barriga rechaçado, sem grandes explicações. E adiantamentos do tipo aí também pode criar constantes ciclos de rancor. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Olha só, se o seu coração, pra você ter ideia, tá, ficou doente diante de uma esperança de hada, você precisa fazer tudo ao seu alcance pra poder curá-lo. Isso é muito sustentado pelo Scott, que reforça que uma visão clara e precisa dos seus sonhos trará um novo nível de satisfação pra sua vida. Agora, bora então falar também na parte da comunicação. Olha só pra você ter ideia. A importância, galera, de saber comunicar com eficiência e persuasão é outro tópico destacado por Scott. Em Salomão, o homem mais rico que já existiu, como escrito no livro dos provérbios, o coração do sábio torna sua boca sensata e seus lábios ferramenta de persuasão. Isso daí tá lá nos provérbios 16, 23. Vai lá na Bíblia e dá uma lida e já faz sua oração, aproveita, né? A comunicação eficaz aí o autor segue prosseguindo, né, que é a chave imprescindível pro êxito profissional e familiar, pois ela envolve aspectos distintos, como palavras, gestos e também expressões faciais, assim como humor e tempo. Além, é claro, de elementos não verbais que ajudam a transmitir o que nós queremos dizer à outra pessoa. E olha só uma outra coisa importante. Ao destacar uma outra frase de provérbios, a resposta branda, a placa, a ira, a palavra ferina atiça a cólera. Tá em provérbios 15, 1. Scott também ressalta como o controle emocional faz uma enorme diferença na hora de se comunicar. Usar a raiva pra atacar a raiva só vai intensificar os danos, galera, mas podemos, na verdade, aí, dar um banho de água fria na nossa raiva ou na do outro, simplesmente utilizando-se de palavras gentis ou um tom mais brando de voz e um modo de falar delicado. Quantas pessoas já te xingou se você falar tchau, obrigado, acabou praticamente por ali? Você acaba, querendo ou não, ignorando a pessoa. E olha só, entre as lições de Salomão, reconhecer o impacto de certas palavras na vida de outras pessoas é urgente. Quem escolhe sobre qual caminho que sua comunicação siga e se vai apaziguar ou atiçar ela aí. Salomão explica que há aqueles cuja fala é como uma espada cortante, mas a língua do sábio é um bálsamo. Isso tá em provérbios 12, 18. Os sábios, eles utilizam a comunicação pra trazer cura e saúde aos demais. Elogios também aí como palavras afetuosas, incentivo e compreensão são capazes realmente de penetrar na mente de uma pessoa e curar sua alma. O Scott vai concluindo aí nesse livro, galera. Então a gente tem que entender por quê. Que se você for pensar bem toda essa parte da diligência aí também, como eu já falei pra vocês, da questão da diligência, da questão da esperança e amor ao próximo, isso tudo flui de uma maneira mais fácil quando você consegue fazer então esse atrelamento. Que é como eu disse, se alguém tem rancor, trata ela com mais carinho. Por quê? Talvez ela nem venha mais falar com você, mas isso faz ela levar uma outra visão de quem você é. Talvez ela tinha você como uma pessoa arrogante. Eu sei que às vezes tem muita pessoa que vem aqui no canal e acha que eu sou um cara arrogante e tal, mas eu trato todo mundo com maior respeito e carinho. Porque fazendo isso, eu sei que eu vou levar a minha imagem como eu sou de fato pra você que me acompanha. Então pensa nisso, comenta aqui o que você achou desse livro. Como eu já falei, Salomão, o homem mais rico que já existiu. Quer comprar o seu? Vou deixar nos links aqui embaixo, diretamente na Amazon, beleza? E comece a praticar essas três coisas. Diligência, esperança e amor ao próximo. Que eu tenho certeza, não só pelo próprio Salomão, que nasceu aí quase mil anos antes de Cristo, mas sim pela sua sabedoria e o que nós devemos aplicar no nosso dia a dia, muita sua vida. E ó, não chegue mais atrasado nos seus compromissos, hein? Esse é o seu primeiro ponto de partida. Vamos que vamos. Sucesso pra você que me acompanha. Vamos pra cima. Tamo junto e é só o começo. Valeu!